Bom galera, botafoguete, aqui é o Zezinho, vamos cair nesse ritmo Alô Botafogo, time da Mala André Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910 Você herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és E hás de ser nosso imenso prazer, tradições, aos milhões sem escambém Tu és o Glorioso, não podes perder, perder pra ninguém Noutros esportes tua vibra está presente Honrando as cores do Brasil, de nossa gente Na estrada dos louros, um facho de luz Uma estrela solitária te conduz Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910 Você herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és E hás de ser nosso imenso prazer, tradições, aos milhões sem escambém Tu és o Glorioso, não podes perder, perder pra ninguém Noutros esportes tua vibra está presente Honrando as cores do Brasil, de nossa gente Na estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910 Você herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és E hás de ser nosso imenso prazer, tradições, aos milhões sem escambém Tu és o Glorioso, não podes perder, perder pra ninguém Noutros esportes tua vibra está presente Honrando as cores do Brasil, de nossa gente Na estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910 Acabou! Tua estrela solitária te conduz